Você que está nessa vibe, cuidando melhor da sua saúde, quer praticar exercícios físicos, atenção, atenção, porque o programa Vida Ativa está com inscrições abertas, viu gente? São vagas para 14 tipos de atividades diferentes e o melhor, totalmente de graça. Veja na reportagem. Taikandô, natação, hidroginástica. Essas são apenas algumas das 14 atividades do programa Vida Ativa, coordenado pela Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer de Goiânia, AGETU. A Ana Caroline faz natação no Clube do Povo, Setor Alto do Vale. Dá até mais energia, eu fico mais feliz, né? Porque eu também tenho amigos aqui na natação. Aí eu gosto mais de fazer, eu faço duas vezes pela semana e aí eu acho que eu fico mais animada para ir para o colégio e tudo mais, até. A vovó Maria Lúcia está muito satisfeita com os resultados da Ana Caroline. O sono dela melhorou, porque ela dormia muito tarde, agora ela não está dormindo mais, está dormindo mais cedo. Agora ela está mais tranquila, mais calma. Vida Ativa, nós temos unidades em 21 pontos de Goiânia. Essas unidades, elas acontecem tanto em igrejas, quanto em associação de moradores, os CRAS, que são instituições parceiras. Nós temos na região leste, na região norte e principalmente nos nossos três clubes do povo. Na região leste do Rio Jordão, nós temos na região do Morada Nova, do Centro Esportivo Morada Nova e a região do noroeste com o Clube do Alto do Vale, que atende as 14 modalidades do programa Vida Ativa. Para você ter uma noção do tamanho do programa, segundo a AGETU, por ano, 10 mil pessoas participam de todas as atividades. Só que nesta unidade, que é o Clube do Povo Alto do Vale, são 2.500, entre adultos, idosos e, claro, as crianças. Corre e pula! O que você achou do Tibum? Bom! Está pronto para outro? Sim! O professor de hidroginástica falou sobre os benefícios da atividade física. Fortalecimento muscular, junto com o retorno venoso, que é toda a oxigenação do sangue, o parte metabólica. A segunda parte é a convivência, a saúde mental que o clube proporciona, porque aqui é um lugar bem aberto, que tem várias convivências com outros alunos, com outras modalidades. Tem alguém aqui que faz sucesso? Quem é? A Valdirene. Ela pega tudo que está aqui no clube. Faz quatro atividades, está sempre alegre. Ela trabalha o Instagram dela, sempre motivando, trazendo coisas positivas, tanto para nossas vidas e para o geral, né? E ela é bem alegre, ela é o contagiante aqui no clube. E eu não posso deixar de conhecer essa estrela que mora no Estrela da Alva, Valdirene. Tudo bem, Valdirene? Tudo bem, e você? Tudo jóia, você já perdeu 20 quilos? 20 quilos aqui, ó! Mas está fazendo de tudo aqui? Faça tudo, dança, faça tudo que tiver aqui. Você faz hidroginástica, natação? Saúde, dança, localizado, faça tudo que tem aqui no clube. O gerente de eventos e lazer da Agetul explicou o que fazer para se inscrever no programa Vida Ativa e anunciou uma novidade. O nosso programa vai ter uma expansão de quase 100% do número de unidades, né? Nós vamos partir de 21 para 40 unidades de atendimento. O programa é totalmente gratuito, as matrículas estão abertas, elas podem ser feitas tanto no site da prefeitura, quanto indo pessoalmente nos núcleos. Hoje nós disponibilizamos o telefone da Agetul, que é o 3524 1180, onde vocês podem ligar para ter informações de cada núcleo da região mais próxima da sua casa. E você precisa apenas de um documento de identificação com foto e um atestado médico, com validade de até um ano, que é uma segurança para o usuário do programa.